Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, me tocou espada em punho, transformo em texto certo, tudo que é E aí, senhoras e senhores, beleza aqui? Dá um balutinho, senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio aqui da nossa série MLG PVP Eu tô aqui com a Bibi Oi, gente, quem é Bibi? Uhul, e hoje, galera, vamos aqui no episódio muito legal da nossa série MLG Zona PVP Por quê? Porque, galera, basicamente, pra quem não sabe como funciona a série É assim, galera, a gente pega o balutinho, vai fazendo MLG, que é basicamente isso, MLG, né, pra quem não sabe Então a gente vai pulando e pulando e pulando, galera, até a gente chegar lá embaixo, né, que é a arena lá, ó Bem lá embaixo Então, mano, os itens que vêm na Lucky Block a gente vai tirar PVP e a Bibi vai perder hoje, Bibi Eu não, você tá maluco? Você sempre perde, mano, você sempre perde Ah, Pedrão Ah, galera, a Bibi sempre perde Mas, galera, vai deixando muito like no vídeo pra série continuar Vamos aqui, vamos então aqui, abriu o baluzão, pegar os itens Ai, piscou Então, galera, 3, 2, 1 e... Vão, Bibi Valendo Fui, galera Valendo já? Aham Ó, não vai usar a Unlake Potion, tá? Não, tudo bem, tudo bem, eu sei as regras, sabe? Não, é que você rouba Galera O problema da Bibi é que ela rouba, entendeu? Eu não roubo, galera, eu jamais faria isso em um vídeo com o meu amigo Pedro Ai, Bibi falsa Nossa, tem vários Lucky Block que eu joguei aqui embaixo aqui Nossa, errou, Bibi Por quê? Mas, Pompom, a gente bugou Tô bad Não, eu que agora não tenho onde pular Por quê? Porque eu explotei Nossa, Bibi, você é burra, hein? Não me chama assim Ai, meu Deus do céu, galera Oh, boa Uou Nossa, sai o item bom Meu Deus, Bibi Nossa É, Bibi, sinto muito pra você, viu, mano? Por quê, amigão? Porque você vai perder Ah, pelo menos não me fala uma coisa dessa que eu fico triste, mano Bibi, eu tô rico de item Ricaço mesmo Bom, né, se você diz Caraca, mano, tá quebrando tudo É, Bibizinho, só quebra as coisas Não, não basta a voz dela quebrar as coisas Galera, ela mesmo tem que quebrar Tá falando mal de isolados aí, seu otário? Não, eu não falei isolados Todas essas músicas mesmo Mal de isolados aí, seu otário? Então, e aí, qual o problema? Que isolados você não pode falar mal, velho Por que não? Porque é isolados, mano Ah, Bibi Já ouviu falar da maldição de isolados? Não O enigma, né? O enigma, isolados no enigma, galera Disponível nas principais virilhas do Brasil Não tem aqui na minha cidade, então não é principais, não É porque não tem livraria das suas cidades Tem sim Não tem, não Tem sim, não tem aqui Tem no máximo a biblioteca de 1960 Não, eu tô falando que não tem aqui, pronto Ah, tá bom É o livro da Bibi, né, galera? Tem que ter É, meu livro É porque normalmente quando lanço um livro Tem que ter nas livrarias, entendeu? Ah, sim Independente de quem seja Mas aqui não tem O seu É uma pena, né? Tem do Cris, tem de todo mundo O seu não É? Uhum Beleza Veremos, então Eu vou mandar uma ligação agora Para o prefeito de Corderópolis Não, Bibi Você não pode Por que não? Só quem habita aqui pode Ah, tá Ah, mano Mano, que raiva, velho Olha o Creeper chato Eu odeio esse Creeper Olha a Bibi pôr no bloco Claro, mano Explodiu Como que eu ia chegar até aqui? Ué Nossa, Bibi Isso é muito ruim Que isso que eu falo Essas coisas de mim, Pedro? Para, Pedro Pedro, parou Galera, ela bota dificulte E ela vai lá E não volta Então você tem uma raiva Pra quê? A gente tá fazendo PVP agora, seu babaca? Não Que escroto Aí você vai abrir o Lucky Block E não vai vir um monstro Olha lá Fudiu de novo Mano Eu não gosto desse mal Eu não gosto de você Eu sabia que você ia falar isso Você é tão previsível, Pedro Não, porque É óbvio É só isso que fala Sabe? Só isso que fala Sim, eu não gosto de você Então pronto Não sei, sim Calma aí Calma, galera Mano, eu tô triste, velho Por quê? Porque se eu abrir o Lucky Block Meus itens vai cair Ai, ai Ah, não veio item Vamos ver, não tem um dano Calma aí Deixa eu colocar Alô Hã? Será que já abri todas as minhas Lucky Block? Deixa eu ir lá atrás Se eu abrir todas Bibi Nada Quê? Você não tem mais nada? De Lucky Block, não Ué, pelo menos eu sou rápido, né? Você tá dizendo que eu não sou rápido? Eu tô Você não sabe nem acertar o MLG Olha isso O que eu faço agora? Nossa, também? Se errasse? Por quê? Porque tava mó fácil Hã? Você é o rei do PVP Não, eu não falei PVP Alguém visitou o PVP aqui? MLG Não, nem isso Você é o rei do MLG agora Ninguém mais pode ser bom igual você Não Não entendo Bibi, vai logo Tá muito ruim os itens hoje, Pedro Sério Você tá pobre de item? Tô Eu tô rico Eu tô pobre, pessoal Galera, sabia que a Bibi comprou um iache Em três apartamentos em São Paulo De luxo? É sério isso? Me manda a chave? É, Bibi Quê? Me manda a chave do apartamento Então, só pra eu, tipo Passar um dia lá, sabe? Mas você comprou Como você não tem a chave? Filho da mãe, velho O que foi, Bibi? Olha, só fala palavrão, galera Ah, filho da mãe, palavrão, agora aonde? Sim Bibi, falta uma like bloco pra você ou não? Mano, não sei quanto é só, só faltam muitas aqui, Pedro Vai, 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 Pedro Nossa, moleque! Você fala sozinho, Pedro? Eu falo, por quê? Ah, tô reparando, né? Ué, sem preconceito, não quer falar sozinho? Não, não Ah, graças a Deus! Meu Deus, galera Vamos me equipar em vídeo mesmo Enquanto a anta da Bibi vai lá logo? Tá me chamando assim mesmo Por quê, Pedro? Porque você... Bibi, como você consegue ser lenta assim? Mano, eu não sou lenta, eu sou... Ó, é a emerginha lá embaixo, hein? Vai Também? Pula na água Nossa, que escrota, galera Ela não sabe jogar Por quê? Se você fosse boa, você pulava lá em cima e acertava Mano, eu sei sim, Pedro Só tenho um problema Eu tenho algumas táticas, sabe? E uma delas é não te falar como que eu faço as coisas Ainda bem, né? Aí tem aquela parte Aí tem aquela parte que eu te falo Eu não te perguntei É, tem aquela parte que eu te falo Da onde que veio a grosseria hoje? Bibi, você abriu tudo isso aqui, bloco? Tô tentando aqui, mas tá difícil Nossa, galera Bibi é muito ruim, mano Pronto, abri a última Eu tô acessorço, eu não vi nada Olha só, Pedro Olha o MNG É o MNG Sai de baixo Sai de baixo Nossa, eu vou dar TP, Bibi Cheguei Pronto Meu Deus, galera Ela é muito ruim, mano Você não tem vergonha? Mano Não, não Se equipa aí, Bibi Vou me equipar agora, amiga Você só vê assim? Aham Nossa, que lixo, galera Ué, por que você tá criticando aí, Bibi? Ah, porque você veio meio ruimzinho, né? Relaxa Isso aqui é a cor Pra dar mais ânimo no PRP, ó Pronto Estou pronta Meu Deus Por que você é um criativo, Bibi? Porque eu tenho preguiça de fazer armadura Então eu pego todos meus Eu fiz cinco diamantes e fiz armadura Então vamos ver, então Galera, dá esse palponte aí no seu território Aí, vai, ô Baleia Então vai, galera Vamos que vamos, então Melhor de três, galera Vamos que vamos Vai deixando o like no vídeo Mano, vai comentando quem que vai ganhar Ou eu, ou a Bibi, tá? Bom Vai, Bibi, três Ah, Lucky Poxa Um e valendo Ah, olha Olha a desviada do Lucky Poxa, hein? Olha a desviada Olha o combo, olha o combo Morreu, Bibi Primeira aí, foi, galera Tá a barra aqui, o Aiu Por que? Você tá com Lucky Poxa Tô zoando Vai, vamos que vamos, galera Agora aqui a segunda é três Dois, dois, um e valendo Ah, mano, você tem outra Lucky Poxa, velho Viu, você fez uma É uma desviada Bibi, aquele ditado Nunca julga a capa pelo livro Agora que Jesus, hein? Nunca julgo o livro pela capa, Bibi Sai Não Compro meu livro, então Ah, eu não gosto da capa Isolados ou Enigma Eu não gosto da capa Então para de julgar pela capa Porque o livro é muito bom Não é não, eu já li Ah, vai, de novo Então vai, então, galera Vamos que vamos Então agora Eu não tenho item mais Mas já ganhei, galera Pela lei do jogo, eu já ganhei Então se eu morrer, dane-se Ah, vai começar assim Na agressividade mesmo Eu estou sem armadura Eu estou sem armadura Vai começar na agressividade mesmo Você tem mais armadura que eu? Então peraí, peraí Difico zero Difico zero Você tem mais armadura que eu? Ah, Bibi, tem mais armadura que eu Ah, deixa eu pegar a Fudimi, então Pega a Fudimi, então Demorou, então Aqui, aqui Pode mesmo? Pode Tá, beleza, galera Pela leizinha que eu já ganhei Então vamos ganhar de novo Vai, três, dois, um e valendo Ah, o que você tomou aí, Fih? Nada Ah, não, está saindo partícula, Bibi Que partícula, amigão? Está saindo partícula Você não aceita perder? Nossa, que escrota Ela come as coisas, galera Olha lá Ela que não aceita perder Morreu ainda Ah, Pedro, sou Você para de falar Que escrota, velho Bibi, você morreu ainda roubando, mano Gente, esse vídeo Que eu não quero mais gravar com vocês Chega Mano, você morreu roubando Que vergonha Mano, eu não roubei Nossa, olha isso Olha isso Combei Mano, eu estou olhando para cima Sou otário Morreu, Bibi Mano, sério Eu estou olhando para cima Então vai, a última A última Vai, só para finalizar Ah, Pedro, eu não sou boa, mano Vai Oh, está brava Estou brava Agora você me segura, amigão Agora você me segura, peão What? Vai ser assim mesmo Vai ser assim mesmo Matai, viu, Bibi Você tem que acreditar em você Sou boa, né, Pedro? Ah, naquelas, né, viu? Às vezes você dá uma sortinha Mas, galera, é o seguinte Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu E o final, se você gostou Deixa o like, é bem importante O canal da Bibi está na descrição As minhas redes sociais também Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat O meu page do canal O aplicativo do canal para o Android O que? Compre o meu livro aí Galera, está precisando, coitada Compre, está coitadinho Lê, tá? Lê o livro, galera É meio... Eu não... É mais o dedo É muito bom, mano Mas é nóis, galera Tamo junto Deixa muito like E dá um tchau, Bibi Tchau Fui Até o próximo vídeo, galera Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você está vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau Tchau